O MEPAR precisa de doações de sangue com urgência e pede a colaboração da população. Neste ano, mais de 147 mil bolsas de sangue foram doadas em todo o estado. Nos 23 pontos de doação da rede MEPAR, são coletadas por dia mais de 700 bolsas e aqui em Curitiba são cerca de 150 a 180 bolsas aptas para uso. Com o estoque em baixa, o MEPAR solicita quatro tipos de sangue com urgência. Isso, no início da semana, chegou a ser considerado muito crítico e hoje, apesar de algumas doações, a situação ainda está longe do ideal. Sobre esse assunto, eu converso com a diretora do MEPAR, a Vivian Patrícia Raxa, que vai dizer para a gente quais os tipos de sangue são necessários com urgência. Então, nesse momento, nós estamos precisando do tipo O positivo, O negativo, A positivo e B negativo. Vivian, qual a justificativa para essa necessidade desse tipo de sangue? Então, é bom esclarecer, como você pontuou, nós temos 23 unidades no estado e essa situação crítica aconteceu aqui na unidade de Curitiba, porque na semana passada nós tivemos vários dias chuvosos em que a população acaba reduzindo a sua procura aqui para a doação. E, além disso, a gente teve feriado no sábado, dia 12, que é um dia que nós temos muito movimento na nossa unidade e que acabou interferindo nos nossos estoques. Para quem nos assiste, quem pode doar? Quem pode doar é quem tem que ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, lembrando que menores de idade, no momento da doação, têm que vir acompanhados por um responsável. É importante estar em boas condições de saúde. Isso é o mais importante. A gente tem que prezar também pela saúde do doador. Vir bem alimentado e hidratado no dia da doação e, além disso, tem que se ter mais do que 50 quilos. É necessário o agendamento? Sim, nós orientamos que, para o maior conforto do doador, realize antecipadamente o agendamento da doação para que venha no dia e horário já reservado para o seu atendimento. Aqui em Curitiba, o MEPAR funciona em quais horários? O horário de funcionamento ao público nosso é das 7h30 às 18h. Gostaria de lembrar que o agendamento para a doação pode ser feito no site da Saúde do Paraná, que é saúde.pr.gov.br. Muito obrigado pelas informações. Então, a gente reforça. Além do agendamento que pode ser feito pelo site da Secretaria de Saúde, como a Vivian mencionou, há ainda alguns telefones, o 0800-645-4555 e o 3281-4000 para informações.